Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou falar sobre a Infected Souls Eles estão com essa novidade, o FluteLab 3 E é um plugin que é de flauta, como o próprio nome já diz Ele é um plugin que eu achei muito interessante Dessa vez ele está atualizado Ele está aqui com 4 osciladores Um banco de presets bem maior, bem legal E você pode escolher os presets aqui Você pode modificar o seu timbre Eu achei isso bem interessante da parte deles Aqui temos uma parte de efeito Que você pode configurar também como equalizador Enfim, reverb, delay, bem legal Você tem também uma parte de envelope Que você pode configurar, que é bem interessante Aqui você também tem a parte de você aumentar ou diminuir o tamanho dele Isso é bem interessante E aí 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 Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Se você gostou Não esqueça de deixar aquele like Se você é meu por aqui Seja muito bem-vindo Se inscreva no canal Ative o sininho Todos os dias Novidade para vocês Lembrando que o link Para você fazer o download Na descrição do vídeo Um forte abraço Fique com Deus Tchau, tchau Até a próxima Eu fui Até mais Tchau